E aí, galerinha, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal. Olha, estou sem barba, diferenciado hoje, viu? Então está aí, ó, com a camisa Brigadão e a Stetson, tá? Tem uma nova camisa diferenciada aqui e hoje vou mostrar para vocês uma caixa Bob sem aparelho, né? Sem player, só com a mesa Stetson, uma mesa com player da Stetson. Eu vou mostrar a mesa para vocês e depois eu vou mostrar uma caixa completa para você tocando sem aparelho, só com a mesa Stetson, né? E dá para você montar um som sem player, só com player da Stetson aqui, com a mesa player da Stetson, que é a 1003, se eu não me engano, a referência, né? Fugidamente aqui agora, mas vou mostrar para vocês a mesinha aqui, mostrar funcionando, tudo show de bola. Então lembre-se de se inscrever no canal, deixar o like, um abração, valeu! E segue o vídeo. Lembrando, se quiser comprar qualquer produto, entre em contato comigo, eu sempre deixo os links aqui na descrição, você comprando aí ajuda muito aqui, né? A loja que eu trabalho aqui, dessa moral. Tá aí família, essa é a nossa mesa, essa é a 1003, eu vou pegar ela na caixa, né? Ela está aqui em cima de uma caixa à volta, vou mostrar para vocês aqui, ela já é uma mesinha completa, né? Eu acho top aqui os botões, né? O potenciômetro aqui dos botões é top demais, é gostoso de deslizar aqui. E aqui no centro, aqui ela tem um clique, né? Que é para você saber que está em zero grau, né? Show de bola. Tem drive, rádio e bluetooth, ela tem anteninha de rádio, né? Caso você queira aumentar essa anteninha, necessite de aumentar essa antena, você consegue fazer esse aumento, já vai com o controle de longa distância, né? Ligação fácil, positivo, negativo e remoto. Caso você queira usar o remote útil, o remote ainda dá para usar aí também, né? E aqui o potenciômetro geral, né? O deslizante, que é o top dessa mesa aqui, né? É top demais. Botão de multi, né? E aqui são dois canais, caso você queira usar microfone em um canal, o player em outro, algum outro player que você tenha, microfone XRL pega também, microfone P10 também pega. E esse outro canal aqui é exclusivo do player. Lembrando, todos os canais têm seus games aqui em cima, mas eu não consigo usar esse aqui. Esse aqui eu consigo usar quando você for usar microfone. Botou o microfone XRL, pode usar esse game aqui que vai ficar show de bola. Esse game aqui, eu também gosto, quando eu faço alinhamento, gosto de ser zerado, mas se você não fez alinhamento aí, pode deixar ele linear assim, né? E sempre deixar aqui tudo linear, controlar só dependendo de alguma música que você for utilizar. Então, vou botar para tocar aqui, que vocês vão ver essa mesa tocando aqui, que é top. Tem um forrozinho massa aqui, botar para tocar aqui para você ver. Ó, família. Antes de botar para tocar, vou mostrar para vocês aí. A caixa Bob que está linda, velho. Pô, é dois médios de oito, Spyder. Aqui são dois TI. Aqui é uma bomba, eu peguei de 500 RMS. O módulo, se não me engano, já é um falco. Um falco só de 800. É 800? Não, 1.200, 5 canais. Uma fonte chevela de 50, voltímetrozinho, controlou na distância. Mostrar a Bob aí, que Bob que está linda, velho. Então, vamos lá, vamos lá. Ó, família, vou testar aqui no Bluetooth, velho. Está aqui no Bluetooth, né? Tá aqui no Bluetooth, né? Tá aqui no Bluetooth, né? Ó, família, vou testar aqui no Bluetooth, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto